Bom, o versículo de Deus, enquanto você localiza, eu quero louvar a Deus a oportunidade que me concede de estar aqui com os irmãos, nesta noite, e poder adorar a Deus juntamente com vocês. Meu desejo é que o Senhor continue prosperando as outras gerações mãos e lhe faça avançar cada dia mais aos demais orelhos, ministro, que Deus abençoe a toda a igreja, que Deus possa abençoar a sua vida nesta noite. Eu quero, dentro desses instantes, que nós estaremos aqui ministrando a palavra de Estado, algumas missões para as nossas vidas, e eu creio que Jesus vai falar nesta noite morre, você também foi nisso, amém? Amém! Vocês acharam que o Evangelho de João que lhe viu morte? Amém! Apenas o que ele se deu, e passando em Jesus, viu um homem cego de nascença. Amém! 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 Pôs irmãos, de todos os textos em que Jesus vai curar o cego, nós encontramos pelo menos cinco vezes nos Evangelhos, Jesus cura o cego. De todas as vezes, essa que nós vivemos, é a que mais vai desentonar das outras. As outras quatro vezes, Jesus vai usar uma logística para realizar um arco bem parecido, bem semelhante, Jesus vai lutar acompanhando de uma multidão, o alvoroço barulho da multidão, vai despertar curiosidade no céu, ele pergunta o que está acontecendo, alguém responde que Jesus está passando, e aí ele começa a clamar, Jesus para, manda chamar, ou vai até ele, e aí Jesus verbaliza a cura, e aquele que ouve, necessitava, tornava a enxergar, e aí todos esses, eles vão chegar dentro desse mesmo contexto. Esse aqui ele vai destronar dos outros, porque há particularidades nesse texto que vão fazer essa diferença toda entre as outras vezes que Jesus cura o cego e essa vez aqui. parece que nesse dia que Jesus resolve fazer diferente, parece que nesse dia que Cristo acorda e diz, vou fazer de uma forma que eu ainda não fiz. Porque quando a gente pensa sobre o ministério de Cristo, nós devemos considerar uma coisa. Cristo não foi pego de surpresa, as coisas não aconteceram de repente, mas tudo no ministério de Jesus, já estava orquestrado e organizado nos céus, muito antes dele nascer ainda. Então, quando Jesus se encontra com esse homem aqui, não é um acaso, é algo que já estava marcado nos céus. Então, aquele dia, o dia em que Jesus resolveu fazer diferente, é o dia em que Jesus resolveu ousar, resolveu quebrar a lógica que os seus discípulos estavam acostumados a ver ele curando ao mesmo. E uma dessas semelhanças, uma dessas diferenças, melhor dizendo, é a ausência da multidão. Não tem uma multidão para fazer um danudo e incomodar o século. Vocês sabem muito bem que, na ausência de uma das habitidões do corpo, de um dos ofícios do corpo, o outro membro, ele acaba pegando a força que seria exercido em cima desse. Então, quando o século, ele ouve muito bem, ele tem um olfato muito bom. Qualquer barulho diferente já chama a atenção e desperta o interesse e a curiosidade do século. é tão diferente. Aqui não tem ninguém, não tem um alvoroço, não tem barulho, não tem conversa. O ambiente não é alterado, porque é na multidão, e isso faz com que o cego não perceba que tem alguém diferente que está passando ali. Não tem ninguém para dizer para ele que é Jesus que está passando. E aí não tem como ele gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de Deus. É uma das poucas vezes em que a multidão está fazendo falta, porque todas as outras vezes em que multidão está associada com um milagre, está atrapalhando quem precisa. Todas as outras vezes em que Jesus precisa operar um milagre, a multidão, ela atrapalha. Com Jairo, ela apertou e não deixou Jesus chegar a tempo. Ainda bem que era Jesus. Com Bartimeu, ela mandou ele se calar. Mas aqui a multidão está fazendo falta, porque não tem ninguém para bater nos ombros do cego e dizer, claro, mas Jesus está passando, aproveita a oportunidade de tornar a ver, não tem ninguém. Aleluia. Mas Jesus é meu pai. Porque o texto diz, meu amigo, que tendo passado Jesus viu o homem. Não precisou da multidão, porque aquele dia é o dia em que Jesus ia ver ele. Glória. Eu posso liberar uma palavra para você nessa noite? Oh, meu irmão. Eu atravessei assim, rio quase todo. Vim lá no centro da cidade. E eu trouxe uma palavra profética dos meus lábios. Eu preciso liberar essa palavra para alguém que está desesperado, porque todos sumiram, porque todos abandonaram, porque todos te deixaram. Jesus te trouxe nessa noite para te dizer, a ausência dos homens traz a minha presença. Quanto alguém que eu quero, quando ninguém faz, eu faço. Quanto os homens escondem as mãos, eu mostro as minhas. Quanto os homens me das costas, eu abro os braços. Quanto alguém te abandonou, eu chego. Quanto outros vão, eu venho. Quanto todos te abandonarem, eu, o Senhor, venho só para te dizer que eu não disse. sumiu, não tem problema, ele aparece. E sabe o que é interessante? É que a deficiência, ela traz uma necessidade. Isso é óbvio. E até redundante. Porque a deficiência, ela traz uma necessidade. Como assim? Um cego, qual é a necessidade dele? Vê. É redundante? É. Mas é uma verdade. Toda deficiência traz uma necessidade. E aí a necessidade daquele homem é ver. E mais interessante disso, é a forma com que Jesus vê ele. Porque naquele tempo, tem uma deficiência, era sinônimo de ser escravo e menosprezado, desprezado. Estar à parte. Faltar alguma coisa, te condenava a viver uma vida de miséria. E qualquer deficiente era tido como imundo, como impuro, como pecador. E aí o texto diz que quando Jesus vê, Jesus não vê o deficiente, Jesus vê o homem. E viu o homem. Por quê? Porque o que me falta não desqualifica quem eu sou pra ele. Por isso, mas você vale o que você tem. É forte isso. Pra Jesus, você tendo ou não, você sendo ou não, você continua sendo aquilo que ele. planejou porque Jesus não te olha por o que você tem. Jesus te olha por o que ele te fez parceiro. Você pode não ser agora, mas ele te projetou pra cena. Você pode não estar agora, mas ele te projetou pra estar. Então quando Jesus te olha, você tendo ou não, você não deixa de ser quem ele determinou que você seria. Então levante a mão porque eu quero profetizar. Ninguém te despaio fica pra Jesus. Ninguém te menospreza. Ninguém te diminuiu. Ninguém te despaio. Ninguém te roube. Ninguém teüyor. Ninguém te knight. Ninguém teleia. Ninguém te E o que Jesus fez por ele? Viu. O que isso significa? O que Jesus fez por ele, porque ele não tinha condições. Para que esse desespero? Para que essa aflição? Você está perdendo saúde. Você vai fartar. Para que essa tribulação toda? Para que essa preocupação toda? Descansa, assim te diz o teu Senhor. O que você não puder, deixa que eu faça. O que você não tiver, deixa que eu taio. Aonde você não puder chegar, deixa que eu te levo. Descansa. Eu faço o que você não pode. Eta Jesus, eu estou sentindo Deus aqui. E ele me trouxe para dizer para alguém, a tua pressão já estava lá em cima. Porque tu não sabe o que vai fazer nessa semana. Que está guardando uma decisão para você. Eta Espírito, na revelação. Mas assim te diz o Senhor, estou entrando na frente. Eu estou pronta da causa. Estou acentando o papel. Estou revocando a sentença. O que você não pode. Estou acentando o papel. Ele manda você. Vem levantar a mão para receber isso. Eu estou deputando o papel. Arapiando aqui em cima. Jesus está dizendo, eu estou descendo na terra. Eu estou com a força dupla da tua mão. Eu estou com a força dupla da tua mão. Quem vai ter aí agora? Sou eu. É Jesus que vai ter real, é Jesus que vai ter real, é Jesus! É Jesus que vai ter real, ele vai ter real! Glória a Deus. Jesus adiu dentro da necessidade daquilo. Ele não podia, mas Jesus fez nele o que ele tanto precisava. E aí? Só que nem podem. Quando a gente passa a ser alvo dos homens de Jesus, a gente também desperta a atenção dos que estão à volta. E qual o problema nisso? É que Jesus não te olha pelo que você é. Jesus te olha pelo que ele fez para você ser. Mas os homens não. Os homens em pé. Os homens olham o que você é. E quando Jesus olha para aquele homem, os discípulos também olham. E a palavra dos discípulos é, quem pegou? Olha para mim, é uma pergunta. Mas eles não querem saber se teve ou não pecado. porque eles têm certeza. A dúvida é se foi os pais ou se foi eles. Porque para os homens, eles associam. Lula. Meu Deus. Prova. Prova. Deserto. Seja lá de você quem achava o que você está passando. Os homens associam isso com pecado. É. Quem nunca ouviu esse vento aí, deve ter alguma coisa por trás. Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Está passando essa luta aí? Não sei não, hein? Por que nós, homens, associamos, vai, deserto, prova do pecado. Mas Jesus, Deus prova quem é ele? Nós. É um jeito diferente de amar, mas a gente ama sim. Não. No carmelho das caixas de banhão. Posso me dar uma palavra para você? Uma mão é muito pouca para você dele. As duas. Não é o que os homens dizem. O que vale é o que Deus sabe ao teu risco. Aleluia. É o que Deus sabe, é o que Deus sabe, é o que Deus sabe, para de se preocupar com a opinião do fulano, ele não chora tuas lágrimas, ele não passa o preço que você passa, para de se importar com quem te enclamo diz, deixa isso pra lá, o que vale é a opinião de Deus sobre você, sobre a tua casa, toda a tua família, Deus sabe que se fosse pro José, teu filho tava aqui, teu marido tava aqui, deixa pra lá, o que vale é a opinião de Deus. Olha Deus, vai lá, desce lá naquela rua, entra naquela casa, e põe as mãos sobre a cabeça de um homem, sim Deus, eu vou agora, é pau, tá, ah, que? Senhor, o que eu tenho, ouvido, não é homem ruim, vale nada, não preste, olha a resposta de Deus, vai, porque para mim, para mim, é um vaso escolhido, sabe o que Deus está dizendo na nariz, a tua opinião é em cima do que você ouve, a opinião é em cima do que eu quero, Levante a mão pra mim, você veja essa profecia, não te preocupe com a língua que bate contra a tua vida, se preocupa com o que Deus pensa, o que Deus pensa, o que Deus vê, se preocupa com a opinião de Deus, que é que vale, se preocupa com a opinião de Deus, que é que tem, a palavra é de mudança, pra virar o teu cativeiro quem te critica não tem condição, não tem poder de mudar tua história mas o Deus que te conhece tem a palavra de mudar sua boca nem os seus pais nem a hipercompassada nem os seus pais pecaram o passado mas isto que aconteceu pra que se manifestem futuros nem as obras de meu Deus a resposta de Jesus é perfeita porque Jesus está alunando todas as possibilidades Jesus está dizendo mesmo se ele tivesse pecado tropeço e queda nenhuma do passado meu Deus impede a realização de um futuro de excelência glória em quem entrega o presente nas minhas luzes tem gente que precisa ouvir isso lá no fardo do passado o que passou passou esquece esse trauma que te acompanha e te impede de sonhar aleluia esquece isso eu não sei se todo mundo vai receber isso mas também não é pra todo mundo o Senhor está dizendo pra alguém aqui hoje dentro dessa casa larga isso da tua vida deixa isso pra trás e te digo mais o Senhor está dizendo pra alguém aqui o que aconteceu na casa dos teus pais eu não vou deixar acontecer na tua Jesus está pisando numa maldição pra ele de palha nessa noite está dizendo pra ela essa palhaçada de todo mundo de mocinha de todo filho vinha bandido de todo marido sem caixa você acabou isso eu tô pagando maldição do passado e você não vai parar em você eu na tua casa eu não vou deixar entrar dos teus filhos eu não vou deixar não vou não vou não vou pode sonhar pode pode sonhar pode oh meu Deus mas tudo pode engravidar porque você não vai ser um pai como o teu foi você não vai ser uma mãe como a tua foi pode sonhar porque em você estamos pegando as colareitas estamos pegando as colareitas Quem vai falar hoje? Fala o capítulo. Fala o versículo. Fala dois. Fala três. Fala quatro ou cinco. Vamos chegar no seis. Fala pra mim. Tem um divisor do texto. E tendo dito isso, cuspiu. Fala pra mim. O texto está dividindo dois tempos. E aí ele encerra um tempo e abre outro tempo. Como assim antes? O texto fala assim. E tendo dito isso. Isso do quê? Tudo que ele havia falado antes. Vírgula. Cuspiu. Eu vou parafraseando até você entender. Depois que ele terminou de falar, vírgula, cuspiu. Quando ele falou tudo que ele tinha para falar, vírgula, agiu. Aleluia. 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 Quando encerrou o tempo em que ele fala, vírgula, abriu o tempo em que ele age. Oh, meu Deus. Levanta uma mão para você receber essa profecia. Jesus te trouxe nessa noite para te dizer que estou fechando um tempo na tua vida. O tempo das profecias. O tempo das promessas. O tempo que eu disse. O tempo que eu falei. O tempo que eu prometi. Fechai esse tempo. E agora eu abro um novo tempo. Provinou-se pergamento. E me compro. Assim é antigo. Provinou-se pergamento. E me compro. Provinou-se. 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 Provinou-se, Provinou-se. Provinou-se. meu Deus. Me compro. E abre o tempo que eu compro, e abre o tempo que eu ajo, e abre o tempo que eu faço A partir de hoje vem nascendo sobre nós O tempo de cumprimento de profecia, o tempo de realização de promessa O tempo de sonho desencarnado, o tempo que Deus vai agir Vai salvar, vai libertar, vai transformar, assim te diz o Senhor O que eu falei, o que eu prometi, o que eu disse que é fazer, o que eu te disse que é cumprir E entra Jesus, caiu na terra, eu me dou se caminasse terra Tem valor que vem na chuva da porta, vem na chuva da porta, vem na chuva da porta, vem na chuva da porta É pra Jesus, enxerga-me Segura a mão, ascendente, me dá um som Segura a mão, segura a mão Segura a mão Oh meu Deus, Jesus está dizendo aqui pra alguém E aí pra de quando, levante um profeta no circo de oração Te fiz as promessas, dos lugares que eu ia te levar O tempo que eu ia fazer, de tudo que eu disse ao teu respeito O tempo passou, você disse, meu Deus, quando vai chegar? Meu Deus, quando vai acontecer? O Senhor te trouxe hoje aqui pra te dizer Estou abrindo esse frio sobre a tua cabeça A partir de hoje, já guarda na mão desse irmão que é hoje É hoje que está crescendo É hoje que está crescendo Jesus vai agir Vai fazer Vai, 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 vai Se é a mulher de um ano, vai dar um ano Eu vejo Jesus dizendo pra alguém aqui, nessa noite, estou começando aquele tempo que eu te disse Que ia chegar, e se prepare pra você ouvir o que Deus te trouxe A partir de agora, vai vir uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra Não vai dar pico de agradecer uma só, põe na lista, nota tudo, pra você não esquecer Quem recebe, quem recebe, quem recebe? Faz barulho, quem recebe agora? Quem recebe numa duenda, quem é? A CIDADE NO BRASIL 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 VASILS A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Então, quando alguém dizia assim, aonde fica a Siloé? Lá onde a torre caiu, desonam pessoas de Moisés. A Siloé fica mais adiante aqui. Porque a fama de Siloé era da tragédia que tinha acontecido. E só tem um jeito. Só tem uma forma. É quando o milagre que acontece é maior do que a tragédia. Você não entendeu, Samuel? Sabe o que Jesus está dizendo? Não estou nem aí com a fama da tua casa. Não estou nem aí com a fama da tua cidade. Não estou nem aí com a fama dos meus filhos. Não estou nem aí com a fama do teu marido. Não quero saber da tragédia que aconteceu no passado. Não quero saber da queda que aconteceu no passado. Não quero saber do que as pessoas te chamam. Nem como elas te reconhecem. O que Jesus está dizendo é Eu vou fazer o milagre que vai apagar o que aconteceu. E vou me esquecer. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Me faz dar meu lanto. Jesus está dizendo pra alguém Estou apagando o teu passado. Estou iniciando o teu futuro. O que milagre é O que passou vai ficar esquecida. Só que o que eu vou fazer Vai ser maior do que o que aconteceu. Do céu Cheio Olha Oi, Jesus O que é que eu vou fazer Descute Vou desculpar do конечно Bem A cerca de dois meses atrás Deus estava em casa Quando de repente Deixa eu contar um pouquinho o pastor Elias é um missionário da nossa igreja um pastor o esposo e o seu filho ficavam sete anos em Cristalha em Minas Gerais uma região que está dentro do Vale de Jequitião é a região mais pobre do Brasil é a África Brasileira estive lá em 2013 passei onze dias com ele lá pude ver um povo humilde mas cheio de Deus voltou para o Rio em 2017 foi com uma congregação abençoada e queimados ficou lá em 2017 um dos vice-presidentes da igreja de repente o pastor que estava um esperto feliz sua esposa ficou doente é uma família depois de treze anos em obra missionária resolveu que o casal deveria retornar o pastor Luís o pastor retornou então o pastor Elias novamente teve que ser enviado ao campo missionário e foi prosperar feliz uma cidade bem melhor do que aquele que estava antes uma cidade bem mais desenvolvida e aí quando foi agora no início do ano com o administrativo ele foi para a cidade com a sua família e quando passou um mês e meio que ele estava dirigindo a congregação foi nesse dia meu telefone abriu a mensagem olhei uma mensagem de um grupo que nós temos lá de alguns obregos e a gente estava recebendo a notícia que o vice-presidente dessa vice-dirigente dessa congregação com a pastoria que ele assumiu ele foi encontrado com a corda no pescoço morto com que ele havia cometido o suicídio aquela notícia foi raque para a nossa igreja no campo ministério outro dia o nosso pastor pegou um carro e foi para a cidade foi em direção muitas pessoas passando mensagens ligando a pastoria porque é um homem muito emotivo que trabalha com sentimentos com a alma e aí foi um baque para a igreja para a cidade cidade pequena vocês sabem como são e a igreja entrou em oração e a nossa oração era para que a igreja não acabasse não terminasse aí um mês agora o início do mês foi aniversário dele o pastor o presidente não pôde ir me enviou eu fui junto com a minha esposa eu vim no ônibus e eu disse Deus como será que eu vou encontrar aquela congregação os irmãos a minuva os filhos os irmãos o ministério a segunda pessoa mais importante da congregação tomou o caco da sua própria vida se acuscanta saiu fugiu do posto em todos os jornais eu não sei se alguém aqui viu o que chegou no horário do culto que eu entrei na igreja porque eu vi aquela igreja repleta de gente se rasgando eu disse senhor o que que aconteceu aqui aí Deus me disse assim visitei a Siloé meu Deus estou apagando a tragédia e estou iniciando um tempo de milagres posso te dizer uma coisa nessa noite de repente o que você está passando é mais grave ou menos grave não interessa o que eu tenho certeza da minha alma é que Jesus vai fazer um milagre na tua Siloé vai apagar o que aconteceu porque vem um tempo novo nascendo sobre a tua casa sobre a tua família sobre o teu ministério para a permissão do pastor fique de pé eu já passei doido mas eu preciso saber se nessa noite tem alguém que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente salvador se tem alguém por gentileza faz um sinal com a sua mão e vem vindo em direção a este lugar você que é membro dessa igreja me ajude aí para ver se tem alguém do seu lado e traga essa pessoa até a frente porque Jesus está me dizendo aqui agora que trouxe pessoas para esse mundo para mudar a fama da tua história para escrever uma história nova sobre a tua vida sobre a tua família Jesus te trouxe aqui para apagar o teu passado porque ele está liberando um tempo novo de milagres sobre você Jesus está iniciando um novo tempo sobre a tua casa sobre a tua vida e foi para isso que ele te trouxe aqui porque ele sabe da fama que tinha ele está dizendo eu assumo o que aconteceu joga nas minhas costas porque foi para isso que eu morri foi para acabar com crédito para a dívida levar tudo que você fez para que hoje você tenha vida tem alguém eu preciso devolver o microfone tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus quer deixar ele mudar tua silua é tua fama me ajude aí irmãos veja se tem alguém tem está vindo aí está vindo a primeira pessoa para Jesus cadê a segunda pessoa que quer apagar a fama me ajuda a me ver aí cadê a segunda pessoa olha o que Jesus está dizendo para a segunda pessoa não interessa o que aconteceu não importa se você já tentou e não conseguiu dessa vez vai ser diferente pode vir porque eu vou segurar na tua mão cadê a segunda pessoa cadê aonde aonde vem 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 eu preciso orar por você Jesus está dizendo não interessa se você tem o dor e não tem o ser ah pastor vão falar de mim porque eu já tentei outras vezes mas não consegui me firmar Jesus está dizendo dessa vez vai ser diferente porque eu vou firmar os teus pés sobre a rocha vem 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 é hoje cadê você vem vivo vou pedir um pastor para fazer a oração com essa irmã porque enquanto ela vinha andando por esse corredor o senhor vinha mudando a história dela o senhor vinha mudando a fama dela oh meu Jesus do céu e a partir de hoje ele apaga já viu aquele lápis que na ponta é uma borracha e na outra é o grafite Jesus está dizendo com o mesmo lápis que eu apago eu escrevo uma história nova sobre a tua vida que vai atingir a tua família eu vou mudar a fama de todo mundo e não importa o que aconteceu o meu amor é maior do que o teu pecado eterno Deus glorificamos o teu nome pela vida que vem voltar para removar a minha o senhor já falou do ar escreva o seu nome no livro da vida que não venha a ser apagado quebra a maldição muda a história que a partir de hoje senhor nada vai parar tire-nos as barreiras e que o senhor possa mudar toda a sua trajetória de vida e que o senhor possa meu Deus firmar na tua presença e que a glória da última casa será maior do que a primeira que o senhor possa alcançar seus familiares que o senhor possa cumprir todas as promessas na vida dela e que a glória é essa daqui vitoriosa em nome de Jesus dá o teu nome